E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala eu tá aí trazendo mais um vídeo pro canal e hoje eu estou com o meu amigo Lucas Que hoje está preparadíssimo para passar vergonha aqui Hoje ele vai jogar Granny Pra quem não sabe, Granny é um jogo daquela véia desgraçada que segura o bastão e quer matar o seu neto E no caso, o neto hoje é você Sou eu E você vai tentar escapar da casa dela, lembrando que você tem 5 dias pra escapar E é isso, você está prontíssimo, meu querido Tô pronto, mas vamos lá, né? Não coloca muita expectativa, não Não vou Lembrando, galera, se inscreva no canal e deixa o like nesse vídeo Bota no easy aqui, tá no easy? Beleza Tá no easy, vamos facinho Então vamos lá, meu querido Lucas, é hora de mostrar para o que você veio nessa jossa desse lugar Mostra aí pra essa galera, que você é que manda, meu amigo Vamos lá Vamos lá, viu? Dia 1, Lucas, dia 1 Pode chegar mais pra frente, não tem nenhum problema Fica aí à vontade, só cuidado ali com os cabinhos USB pra não estourar tudo Tô confortável Vamos lá, Lucas, dia 1, e aí? E aí que agora eu vou mostrar o show, né? É, clica no botão direito pra assumir o mouse e sai GG agora, vamos lá então, Lucas Hora de... o Lucas já sabe como funciona mais ou menos a Granny Porque a gente tentou gravar esse vídeo mil vezes aqui É bom que eu passe menos vergonha Passa menos vergonha, porque na primeira tentativa passou muita vergonha, né, Lucas? Pra caramba É isso aí, vamos lá então, Lucas, lembrando, qual o seu objetivo nesse jogo? É, fugir da casa Só fugir da casa? E não deixar a véia te matar Exatamente, Lucas, muito bom, muito bom A véia safada Exatamente, a véia é desgraçada, a véia do demônio, a véia do carpeto O que será que temos aqui? Nada Nada Que nem minha vida, sem sentido Que isso, rapaz? Não é assim também, ah... Vamos lá Opa Garagem aqui, né Garaginha marota, né Tá ouvindo alguma coisa? Ah, são só meus passos Achei que fosse a Granny Vamos lá, Lucas Ih, você precisa da chave do cofre Pera aí, volta aqui, volta aqui Aonde? Eu vi alguma coisa sobre esse negócio aqui Ó, isso aí é uma parte da... Ah, não é não É, eu presumir isso, não, não, não Isso é a foda a véia Lembra que atrás dessa escada tem outra escada pra baixo Aham Deixa eu dar uma subidinha aqui, dar aquela conferida marota Será que isso vai dar certo? Claro que vai, pô Só sucesso Eu confio, vamos lá Vamos lá, vamos lá Cuidado Nossa, quase Se eu derrubo, ela vem com tudo Vem com tudo pra se ver você O seu Lucas já tá espertíssimo aqui, rapaz Se você ouvir, ela avisa, hein Eita, fiz barulho, hein Eita, Lucas Corre Deixa eu dar chave do carro Vê se tem alguma coisa aí dentro Ah Olha Playhouse key Isso, se eu não me engano, é a chave lá de fora É a chave do carro, não Não, é não É a chave lá de fora, eu acho A de tudo lá, a portona Da porta que fica na cozinha Se eu não tô enganado Porque na realidade eu não lembro muito bem, não, viu Cuidado Vou tentar em todos os lugares Vamos lá, vamos ver se você consegue, então, fi Eu nem vi ela Cuidado, cuidado Safada Volta pelo buraco Volta pelo buraco Volta pelo buraco Não, esse aí não Aquele buraco lá atrás Aquele ali mesmo? É, volta por ele Aí é muito arriscado Ela dá uns spawns É, então Tem que ter muito cuidado Porque às vezes ela vai pra cima de você com tudo E aí você se ferra Se ferra, meu filho Vai lá, vai lá com força Vambora, vambora, velocidade Vamos lá, Lucas Lucas, gente Pra quem não sabe Ele tá com a famosa expressão Com o cu na mão Olha atrás, olha atrás Você acabou de abrir uma porta Você não viu, não? Porra, abri não Vai Eita Olha Que troço é esse aí, velho É um turkey Um turkey É pra fazer turkey sandwich Vamos lá É um ramon Tenta abrir isso aqui, ó Não, não Não abre, não Calma aí Vamos jogar fora Será? Uhum Meu Deus Olha Viu, viu a véia Ela tá Calma, calma Eu vou voltar pra trás Não, não, não Ela vai me pegar aqui Não vai, calma Ai, meu Deus, corre Vai pegar Eu tô falando Eu tô falando, pô Com o Lucas Não, isso Só vai, só vai Naquele caminho Pra chegar lá no outro caminho Queira safada Ih, ficou no caminho Fica olhando aí Ué Não, você vai Oh Tá chamando É? Tá chamando Tá chamando Vem, velho Desgraçada Vem, velho Dá palada nessa vez Ó, então Vamos fazer o seguinte Vai pra cozinha Vai pra cozinha É, vai pelo outro caminho Vai lá pela sala E aí você tenta Aqui é o que mesmo? Ah, é o Ramonzão É sério, pô Ramon É? É, aquele presunto espanhol Sabia não o nome dele? Chamava Ramon Na minha tela O nome disso é É, pernil É pernil Vai fi Ó, então Eu, tenta no cofre Mas eu acho que não é do cofre É não, viu? Não, rapaz Aí, ó É só quando aparece o símbolo da mão Que você tem que apertar E Por isso que eu acho que você não abriu aquela porta da outra vez Não, não Apareceu sim Eu tentei É? Isso foi impossível Então, ó Ó, você achou um pedaço da doze, eu acho, hein? Eita Cadê? Ah, não, não É um pedaço de papel, velho Não significa nada Isso aí é coisa velha Você deixou a chave cair Aperta aí de novo Eita, Lucas E agora? Pega a chave É só pegar a chave Ai, meu Deus Eu tenho que tirar esse papel da minha cara? Eu tô apertando Calma, calma, calma Clica o botão direito pro mouse sumir Isso E aí você controla se precisar clicar no mouse Olha pra baixo Eu não quero colocar isso na minha frente Eu tô nervoso Calma, pega a chave Olha lá a chave Aê, boa Vai Vamos lá, Lucas Você é a minha única esperança Eu tô com calor Você tá? Eu tô É essa luz ligada aqui pra enxergar mais É psicológico Ah, você tá nervoso então, né? Eu acho, Lucas, que aí não tem como ir Tô tenso Tenso Ó, ó Ó Pô, achei que era velho Automático Um pedaço de pau automático Sobe, você tá agachado Não, não, calma Calma, tem coisa lá dentro Tem que vasculhar os troços Ó aí, ó Tem engrenagem Esse engrenagem serve na parada Pega, pega, pega a chave mesmo Pega a chave, tá aqui Ah lá Vamos lá, vamos lá Ó, tá chegando Calma, calma, calma Tá chegando Vai, 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 Lucas Vai embora, pelo amor de Deus Vai, Lucas, só vai Não olha nem pra trás Só vai Meu Deus, Lucas Eu vou subir Eu vou na cozinha Você tem que... Eu vou, eu vou dar conta Agora ela tá ali atrás Não, mas agora na cozinha não vale mais Por quê? Porque essa chave era pra chegar naquele lugar onde você tava Olha pros lados Não, é daqui essa chave? É Não, é não Uma chave, um hammer Ahhhh Fugi 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 Fugi, Lucas Olha pra trás Olha pra trás Minha nossa senhora Ela ficou presa no pedaço de pau Você vai ter que ir lá por trás, povo Pelo quintal Sem fazer barulho Porra, eu vim por aqui mesmo Se não der por aqui eu vou morrer Vai, vai É agora ou nunca É agora então? É agora, é agora Eu confio, eu confio Vamos lá Vai, vai Desgramada Não entra aí não, filho Olha pra trás Ai meu Deus, corre, Lucas Corre, Lucas Ai, minha nossa senhora Vai não Quase que eu vou dar de pau Ela tá me cercando Desgramada É bom que agora você tem tempo Vai, vai, vai Vai, rapidão Vai, 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 vai Você sabe que clicar não vai adiantar muita coisa Vai, sobe a escada Sobe a escada Oi Sobe a escada Você perdeu a chave Perdi? Perdeu Você deixou cair a chave Eu sou um imbecil Meu Deus Meu Deus Vai, Lucas, sobe A sua esquerda A sua esquerda Aí Boa Olha, vasculha aí Esse troço aí Pra ver se tem alguma coisa por aí Aí você não vasculhou atrás Ai meu Deus Aí não tem nada Aí não tem nada Vai lá Vai lá naquela porta Você viu lá? Você viu lá? Agora vai por aqui Aham, era um bug eu acho Vai por aqui Aí tem um negócio Cuidado Tem um pra abrir aqui Meu Deus do céu, Lucas Socorro Aperta aí Tá apertando Cuidado Não vai, não vai Calma aí Você vai cair na armadilha Não vou, cara Ué, a armadilha não funcionou não, ué? Eu não peguei nenhuma armadilha Não, tinha uma armadilha no chão lá Você não viu não? Passei na beiradinha então Então sobe aí Vai pra aquela porta do quarto Tá fechado lá Vê se tem alguma coisa pelas coisas Ó, ela tá aqui Ela tá aí Isso aí cai no banheiro E ela vai te ouvir Foge Melancia Não, pô Que era a minha chave O que eu vou fazer com a melancia? Ai Bom Eu vou matar ela Você passou 10 minutos no primeiro dia Foi ótimo Segundo dia agora Vamos lá então Vamos lá, filho Agora vai dar bom A vida é feita de quê? Perdas e derrotas Por causa Nossa Travei, calma Por isso que Por isso você tá brigando Por causa de confusão? Não Assim Briga por causa de confusão Não sai, Lucas Pelo amor de Deus Ah, agora eu entendi Tô lerdo Vai, véia Vai embora Desgraça, véia Do capeta Sai daí Tem que explorar, Lucas É o jeito Explorar essa casa inteira Ó, lembra que lá no quintal Lembra que lá no quintal Tinha uma engrenagem? A gente não sabe pra que é engrenagem Vamos pegar ela e vamos testar Então vai pegar O que você vai fazer agora? Enquanto você se move aí Você me dá o celular Que eu vou pesquisando E a gente trabalha junto com uma equipe Pega aqui Vai lá, fi Ah, não Eu fiquei Ah, não Eu não acredito que eu fiz isso Mas ela tá longe Ah, não tá, não Velha safada Eu queria um mod Pra dar uma paulada na cabeça dela Vamos lá, Lucas Dia 3 Boa sorte, fi Tá nas suas mãos Aí eu não vou nem atrapalhar mais Agora é bala Só vai, fi Já tô Já tô Conhecendo esse jogo Já conheço tudo Será? Ai, eu acho que Será que dá pra esconder aí dentro? Acho que não, né Dá, pô Dá, dá Vamos tentar? Vamos Não, não dá, viu E não tem como você subir aí Mas tem a porta pra baixo lá Pelo coisa Mas não dá pra entrar por ali Tem que ficar Não Tem, é só você se esfregar na parede É só Isso Esfrega na parede Isso Agora vai Ai Ela é Ela é esperta Ela é esperta É, Lucas Dia 4 Ainda dá tempo Dia 4 Vamos lá E essa portinha aqui Marotada Olha o chão Sempre Aí não vai Ai Eu nem escutei Ela apareceu de surpresa É o seu fim É o meu fim Que louco Ó Eu vou meter o louco Fala aqui, ó Day 5 Last day Já era Eu vou meter o louco agora Vai na fé, Lucas Vai dar bão Dá bão É agora Vou pegar essa veia Ela tá na sua direita Ó Pega aqui Pega aqui Pega aqui Pega minha engrenagem Você não vai conseguir Foi triste, Lucas Muito obrigado Ouviu Perdeu um milhão de dólares Aqui no show do milhão Perdi a minha vida Aí, ó Você foi humilhado pela Granny, rapaz Mas é isso aí Muito obrigado por ter assistido Deixa o like Se inscreva no vídeo E se você quiser Passa o seu Instagram Do Lucas Tá aqui na descrição Valeu Valeu Tchau